Foi pena que você chegou tão tarde Sem tempo de salvar nosso romance Agora você vem fazendo alarde Querendo que eu lhe dê mais uma chance Eu sei que o teu eu é perdoável Mas como vou mandar a outra embora Mulher não é objeto descartável Que se usa uma vez e joga fora Outra chance vou lhe dar Pra você reconquistar o lugar que era teu Vai ser a última chance De desperdiçar o lance É o azar de quem perder Sei que a outra é força bruta Que você ganha esta luta Tô pagando para ver Não vou lhe ajudar em nada Vou sentar na arquibancada E torcer contra você Deus sim Esta mulher cheia de anéis Junto com que os coronéis Tem delírio a beber Deixe que ela ergue a tua taxa Em saúde da desgraça Arruinou o meu viver Deixe que ela siga a vida louca Deixando de boca em boca Tudo isto terá fim Eu que lhe dei amor puro Eu que lhe dei amor puro Dei de vê-la no futuro Com a garota que fez pra mim Eu quero vê-la chorar de saudade Lembrando os tempos que fui tão feliz Quando fui em alta tua falsidade Gravou em minha alma essa cicatriz Se une o rosto pelas madrugadas Eu sei que rei com a dor que me consome Tal qual o erro sem nome e sem nada Pela traição de uma mulher sem nome A minha sorte foi tirana e destita Estou sofrendo por amar quem não me quer Isto acontece para um homem que acredita Que existe amor no coração de uma mulher Por mais que eu queira esquecer do meu passado Meu sofrimento é viver pensando nela E os amigos só pra me ver magoado Quando me encontram vem me dar notícias dela Só tenho a rua e a bebida como herança Esta mulher me deu esse maldito prêmio E hoje nela só me resta uma lembrança A torturar a minha alma de boêmia Embriagado eu passo as noites pelas ruas Ninguém tem pena desse meu triste viver Olhando a melva, contemplando a lua da lua E representa a tua imagem aparecer Outra chance E torcer contra você E torcer contra você